Minha Mãe, que deixe-te ao mundo Um preguerino do fado Com o teu amor profundo Minha Mãe, muito obrigado Com o teu amor profundo Minha Mãe, muito obrigado Quanta vez tu choravas Cheia de fome e cansaço Mas a chorar tu cantavas Eu dormia nos teus braços Mas a chorar tu cantavas Eu dormia nos teus braços Do teu pranto à minha voz Sou milquiveiras em flor Minha Mãe, muito obrigado Minha Mãe, muito obrigado Minha Mãe, muito obrigado Minha Mãe, muito obrigado Que Deus me ajuda a lutar Minha Mãe, sou preguerino Por ti choro a cantar Minha Mãe, muito obrigado 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 Minha Mãe, muito obrigado